Olá, terráqueos! Hoje lhes trago mais uma curiosidade. Se curtir, já deixa seu like e se não for inscrito, inscreva-se no canal. E agora vamos nessa! Catarina foi a primeira mulher a se tornar PhD em Física pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Nascida nos Estados Unidos em janeiro de 1898, após finalizar seu mestrado, começou a trabalhar na empresa General Electric, onde deu vida a sua invenção. E O Vento Levou foi o primeiro filme a usar essa tecnologia em suas câmeras, ganhando diversos prêmios na época. Sua invenção foi bastante usada durante a Segunda Guerra. Nascida em dezembro de 1779, Tabitha era membro de um grupo, onde eram compartilhados as ideias e invenções, denominados Shaker. Em meados de 1910, Tabitha costurava em sua casa, enquanto seus dois irmãos trabalhavam cortando madeira no quintal. Uma serra manual um pouco primitiva. No momento, ela usava a roca para a costura. Foi daí que partiu a ideia. Sua invenção nunca foi patenteada. E também algumas contestações sobre a real autoria dessa invenção. A Austríaca nação em Viena, no ano de 1914. E além de inventora, era atriz. Foi dona do primeiro orgasmo cinematográfico. Radicada nos Estados Unidos, ela juntamente com George Anteil, trabalhou no sistema de rádio, usado para controle de torpedos à distância. O aparelho foi feito com base nas notas musicais. Consistia na troca de frequências, um total de 88 frequências possíveis, de modo que não era interceptado pelos inimigos. Sua invenção foi responsável pelas tecnologias que utilizamos atualmente, para celular e Wi-Fi. A americana Stephanie Louise Groleck nasceu no ano de 1923. Formou-se em química no ano de 1943. Porém, ela queria cursar medicina. E para custear as despesas com a faculdade de medicina, começou a trabalhar na empresa Dupont, inicialmente de forma temporária. Numa de suas pesquisas, estudava um polímero que podia ter suas moléculas alinhadas, tornando-se altamente resistente. Nascendo assim, o Kevlar, usado desde materiais esportivos, a coletes à prova de balas. Almirante do Exército, nascido em 1916 nos Estados Unidos, gerenciou a primeira criação de uma das principais linguagens de computador. E também criou um compilador, que converte a linguagem escrita em linguagem de máquina. Sua criação ocorreu por insistência de Grace, pois muitos diziam que essa linguagem não daria certo. Ela abriu mão de sua aposentadoria e se aprofundou nessa linguagem, criando assim o COBOL e o compilador. Dois elementos importantíssimos para as linguagens de computadores atuais e para a indústria de tecnologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.